Segundo o sorteio foram dois contemplados que dividiram o prêmio no valor de 6 mil reais. A Marilaine adquiriu de forma online e está feliz da vida. O outro contemplado é de São Sebastião do Paraíso e você confere agora com o Valdeir Lima. Muito bem Camila, aqui em São Sebastião do Paraíso nós estamos com o Sr. José. O Sr. José ele fez questão de participar com a gente. Ele já teve AVC, ele tem mal de Parkinson, ele já operou da coluna e tem alguns outros problemas de saúde. Mas mesmo assim ele quer falar com a gente porque ele está muito feliz, né Sr. José? Estou. O dia é bem na hora boa. Não só para mim, né? O hospital de casa. O Sr. vai continuar comprando o Super Minas Cap? Vou. Um, dois, três. Gente, ele compra dois certificados, três certificados, ele não para de comprar toda semana. Toda semana. Esse é um exemplo aqui de cidadão, de pessoa que honra a vida e de pessoa que apesar de tantos problemas, mal de Parkinson, AVC, cirurgia na coluna e outras coisas, está aqui e acreditando que é muito gostoso viver. E se você está aí reclamando da vida, pense muito bem, porque a vida é bela e ela merece ser vivida, né Sr. José? Merece. O certificado premiado aqui de São Sebastião do Paraíso saiu aqui, ó, das mãos dela, Jusmara. Já são 70 prêmios que saíram das mãos da nossa querida Ju. Aqui já são 70 famílias que já teve a sorte de estar ganhando nas minhas mãos. Vem adquirir o seu. Bom, quer mais um boto? Está na mão. Então toma aqui, Jusmara. É a Jusmara aqui em frente ao Banco Itaú, em São Sebastião do Paraíso.